Fala galerinha que curte o canal Arate Game, Arate 28 aqui, beleza? São 12h32 da madrugada, estou trazendo algumas informações interessantes pra vocês Saiu uma nota da Kaban aí no site americano da Kaban E pra quem estava aí preocupado achando que a Kaban não voltaria atrás aí dessa atualização bugada Bom, a pressão dos players foi mais forte do que a Kaban imaginava, né? Enfim, ela voltou atrás e já se posicionou ontem, né? Eu não pude fazer o vídeo mais cedo, mas um inscrito mandou pra mim aqui um print das novidades E vamos ver aí o que temos aqui de interessante, tá? Esse vídeo vai ser só pra comentar aí o posicionamento da Kaban, não tem nada além disso, ok? Mas eu achei interessante trazer isso aí pra vocês porque de repente vocês não tiveram ainda acesso a essa informação Vamos lá então Vamos ver aqui o que temos nessa mensagem Doido de pedra O canal é português e vamos lá, vamos traduzir isso aqui Atenção invocadores Fizemos algumas mudanças importantes no concurso e analisamos de perto seus comentários e preocupações sobre ele Tivemos as melhores intenções com esta atualização Será que dá pra acreditar? Fizemos algumas mudanças profundas para apoiar o conteúdo futuro nos próximos anos Mas em nosso foco no futuro Perdemos de vista o quão grande o impacto dessas mudanças seria Seria para a experiência no dia a dia no jogo Enquanto ainda estamos de acordo com algumas de nossas intenções Eu creio que sim, estamos mesmo Quer ganhar dinheiro Bom, mas enfim, vamos lá pra não perder o foco Mudamos, mudamos muito, muito rápido E nós não informamos, não avisamos adequadamente Nós não os informamos, melhor dizendo, adequadamente Isso não foi justo E estamos trabalhando para fazer isso direto Ou seja, segundo ela vai informar todas essas loucuras Que ela for fazer no futuro E de repente vai falar uma coisa e vai fazer mesmo Ou espero que isso aconteça, né? Reconhecemos que vocês estão descontentes com muitas das mudanças Que fizemos e estamos trabalhando para resolver muitas das questões Que você nos comunicou Alguns desses incluem A gravidade de alguns ajustes de campeões Dificuldade de adaptação no reino das lendas e no labirinto das lendas E outros conteúdos Quais são mais difíceis dentro do jogo A dificuldade atual do jogo E o modo como o aparar está funcionando Mas vamos lá Como lembrete Estamos Estamos rodando com uma Estamos também rodando com uma nova mudança para Missão de aliança e dificuldade na guerra de aliança Com base Nessa atualização E React 5 Ou seja, Atos 5 Que será lançado em breve Foi cuidadosamente ajustado Para essas mudanças Em mente Teremos mais um anúncio Em todo Para todos Na segunda-feira Dia 6 de março Mantenha-se De olho Para mais informações Para mais atualizações Bem como Através dos nossos canais oficiais E mídia social E na mensagem do jogo E em meio Bom Então É isso aí Desculpem a tradução aí Mas o inglês está meio enferrujado Mas enfim Deu para entender aí O que temos De interessante Bom Pelo menos ela se posicionou aí Eu espero que Que realmente Ela faça isso aí Que ela corrija realmente Essa Essa atualização Que ficou muito bugada Ah, mais uma coisa aqui Que eu quero Que eu quero só passar para vocês Deixa eu abrir aqui Vamos lá Eu sei que vai ficar meio Meio estranho aí Talvez a gravação Mas só que Teve um player Que Ele veio Me entorrar a paciência Eu nem conheço o cara E o cara veio falar um monte de 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 besteira No No PV Para mim E é o seguinte Quando Quando eu falei Ele veio falar sobre questão De gasto E tudo mais E blá 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 Mas é o seguinte Quando eu reclamo de alguma coisa Eu não reclamo Porque Porque Tipo assim Eu estou favorecendo A ninguém Eu estou reclamando primeiro Por mim Que estou incomodado Porque a atualização Não me serviu também Ou seja Eu estava contando com uma Com uma coisa E acabou Fez outra Tá Então É o seguinte Mas quando Geralmente Quem gasta no jogo Tem direito de reclamar Assim Tá E quando eu falo Que eu gasto Eu não gosto de ficar comentando Para ninguém Nem mostrando para ninguém Que eu gasto Mas também tem gente Que tira a gente do sério Com os comentários idiotas Mas eu vou rolar Eu vou só contar Trinta roladas Aqui Ou seja Eu vou rolar Essa página aqui Trinta vezes E você terá ideia Esse Esse eu já estou jogando Indireta Meio que direta Para o cara Que vem me encher a paciência Sobre a questão de gasto Em jogo Seguinte Olha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Sete Tá aqui Tudo isso aqui Daqui para trás Tá bom Não precisa passar mais que isso não Tudo isso aqui Foi o que eu gastei nesse jogo Tá Então ou seja Quando eu reclamo do jogo Que eu falo que o jogo não está bacana E tudo mais É porque realmente não está E eu acompanho o jogo Eu estou No jogo há dois anos basicamente Então ou seja Eu sei o que era bom O que que não era O que Que foi mudando de lá pra cá O O DR Pra mim O DR foi Ele Ele era um dos mais apelão do jogo Cara Ele tinha 53 Ou 54% De ganho de poder E ele E ele andava normal Ele era um campeão Que ele já iniciava A luta Era como se fosse aí Um Um campeão Ele tinha mesmo Guarda do ciclope Mais ou menos Não flutuava Depois A caban atualizou ele Deixou ele flutuando E já bugou um pouco Do ganho de poder dele Ele baixou pra 33% E ele já ficou Já flutuando Com um bem reduzido O ganho de poder dele Mas ele tinha muito mais ganho de poder E agora Com mais essa atualização Terminou de ferrar com ele Entendeu? Então ou seja Quando a gente reclama De uma atualização A gente não reclama De barriga cheia Ou porque a gente Está pensando somente Em nós Por exemplo Se o negócio Não está bom Para mim Com certeza Para quem está Começando no jogo Ou quem já começou E está tentando Por exemplo Ir longe Ou seja Conseguir uma conta top É bem mais complicado Para eu Depois eu vou fazer um vídeo Me pediram Para me fazer um vídeo Aí no 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 RDL Mostrando Quanto que dá Para tirar daquele Soldado Invernal Eu vou fazer um vídeo Depois com mais tempo Para vocês E vocês vão ver Que é um absurdo O que fizeram No 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 Reino das Lendas Aquele Invernal Aquele E2 Foi colocado de propósito Para que você Não passe daquele Invernal Sem gastar Vai ser uma luta Chata Até diante Você vai ter que ficar Forçando ele A utilizar O O E1 Para não acumular E2 Porque Se ele encheu E2 Você defende E2 E2 dele E você já morreu Na situação que está Beleza? Então seja Acabando E for A regeneração O Wolverine Não está regenerando Mais do que 3K Eu creio Tá? Então o que acontece? Ela viu que O Wolverine De repente Vai ser fácil Passar Então Bota lá Uma barreira Sinista Que foi O Invernal Com aquele E2 Monstruoso Que ele está agora E aí Ou seja O que você Não gasta No Wolverine Tu vai gastar Lá no Invernal Agora Beleza? Bom Mas enfim Galera Vou ficar por aqui Já está tarde A esposa Dormindo Vou dormir também Vou descansar um pouco Amanhã Temos mais novidades Eu devo estar Passando o vídeo Para vocês aí E mostrando a dificuldade Naquela onça lá Beleza? Então Arati28 Ficando por aqui Não esqueça De estar acompanhando O canal aí Divulga os vídeos E ajuda o canal Dê uma moral Para nós aí Se você não é inscrito Se inscreve aí Para mais novidades E assim que sair Algumas novidades bacanas Nós vamos estar passando Para vocês aí Tá bom? Valeu Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau